Música Nesta quarta-feira o Sistema Único da Assistência Social completa 10 anos. Essa política organiza os serviços socioassistenciais no país, dividindo responsabilidades entre União, Estados e Municípios. Entre os principais serviços nessa área estão o de proteção e prevenção de riscos sociais por meio do acompanhamento das famílias e também o apoio a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social ou de risco. O CRAES, o Centro de Referência da Assistência Social, é a porta de entrada para esses serviços, mas a rede pública conta com outras estruturas, como abrigos e centros de atendimento à população em situação de rua, além de fazer a gestão e a atualização de informações no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Sistema Único da Assistência Social está presente em quase todos os municípios do país e conta com cerca de 600 mil profissionais atuando na área. De Brasília, João Pedro Neto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.